A Parada de Belo Horizonte é a terceira maior parada do país. A primeira é a Parada de São Paulo, que é a maior parada do mundo, e a segunda maior parada é a Parada do Rio de Janeiro. Então a gente entende que no final de semana da parada, a parada fica cheia de turistas, que as pessoas entendem da parada, da importância também de vir. Então tem muita gente do interior, tem muita gente de outros estados, o comércio fica lotado, os hotéis esgotados, e as boates do final de semana bombam com atrações maravilhosas. Na verdade, a parada tem um público muito grande e a gente tem que ocupar a cidade como um todo, né? Qual a importância de trazer os artistas locais para cá para se apresentarem e fazerem essa festa? A Parada de Belo Horizonte, pela proporção que tem, a gente acredita que deveria sim ter artistas nacionais, especialmente pessoas LGBTs, que estão nacionalmente lutando pela nossa bandeira. Mas a gente entende que aqui em Belo Horizonte, a luta também é feita diária. E são essas pessoas que estão na rua diariamente, tomando tapa na cara, sendo violentada e combatendo esse tipo de violência. Então a gente entende que hoje é um dia de dar visibilidade também para os artistas locais, porque eles é que fazem e acontecem, como dizia, o santo de casa é que faz o milagre. A gente ama o Pablo Vittar, a gente ama a Gloria Groove, entre outros milhares de artistas que estão ocupando a cena merecidamente, porque são maravilhosas, cada uma na sua arte, na sua maneira de se posicionar. Mas hoje aqui em Belo Horizonte, a gente entende que tem que dar visibilidade para essa galera que durante o ano inteiro é invisível, que é posta nos guetos, nas casas dos turnos, nas esquinas, e o palco da parada está aqui é para isso. Para sair à luz do dia e reinterar que a nossa militância existe, que a população LGBT sofre violência diariamente, mas para a gente também é feita de amor, de cor e de muita arte. Penélope, para quem não vem nesse evento, o que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, gente, a gente ficou esperando durante muito tempo que a parada LGBT retornasse para Belo Horizonte. Foram dois anos de momento muito delicado, a gente não teve parada presencial, nós tivemos dois atos virtuais para a gente poder reinterar o nosso posicionamento no mês do orgulho. Mas a parada hoje, para a gente, é um momento mágico, porque é um espaço de alicerce, é um espaço de inclusão, e é um espaço de transformação social. A gente está aqui hoje na responsabilidade de comunicar com a sociedade como um todo, com os poderes públicos, com as instituições, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro. E é quanto mais pessoas presentes, reiteram ainda mais esse nosso posicionamento, porque nós não somos minorias em quantitativo, somos minorias em questão de direitos. É um movimento político, pacífico, e que vai ocupar as ruas de Belo Horizonte com muita diversidade. É isso. Tchau, tchau.